O indivíduo que andava a trabalhar para a junta de freguesia, andava a fazer trabalho em altura, mais propriamente no corte e poda de árvores, qualquer coisa correu mal e o indivíduo caiu de uma altura de cerca de 6 metros. Claro que não ficou nas melhores condições, avançou indenamente ao local uma equipa de socorro conjuntamente com o AVMED, que após avaliarem a situação, viram que era de alguma gravidade, que era necessária evacuação via aérea e foi requisitado o helicóptero para o local, e o local procedeu ao resgate e evacuação da vítima para o hospital de visão. Portanto, trata-se de um ferido com alguma gravidade, não é? Um ferido com alguma gravidade, a nível da macia, a nível das pernas, portanto, foi uma queda de uma altura considerável e então optou-se por estabilizar e dar as melhores condições e fazer a evacuação, deve ser. Sr. Comandante, tivemos também a informação que, ao longo do dia de hoje, o vosso Corpo de Bombeiros foi chamado também para uma outra ocorrência na zona da Sobreira, por aquilo que é detalhado no site da Proteção Civil, tratou-se de um despiste. Que informação é que nos pode avançar sobre esta situação? Bem, hoje o dia em LB a Frases foi um dia muito complicado, digamos quase levar para uma sexta-feira pelo. Começou logo a meio da manhã com um acidente no meio da vila, no qual resultou também um ferido ligeiro e que também foi transportado para o Hospital de visão. Depois tivemos essa situação da queda e logo quase à mesma hora da situação da queda tivemos um caputamento de um trator na localidade da Sobreira. As vemeias ainda estavam no terreno, o avemeiro ainda estava em LB a Frases, rapidamente avançou para a situação para a Sobreira, e efetivamente era uma pessoa de idade que tinha tombado um trator, a qual os populares já o tinham posto em segurança. Situações que muitas vezes as pessoas não devem mexer, mas pronto, colocaram em segurança. Infelizmente não há vítimas mortais a lamentar, mas os meios estavam em LB a Frases, foi uma mais-valia, ainda se ponderou também a evacuação por meio aéreo, mas a equipa médica optou o que poderia ser feito em recuperação por ambulância e assim foi.